Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje pra falar de Barcelona, que depois de tanta dificuldade conseguiu inscrever o Dani Olmo, a sua principal contratação da temporada e ontem ele estreou marcando o gol da vitória. É sobre isso que a gente vai debater e comentar aqui hoje. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho porque a meta ainda é chegar a 100 mil inscritos ainda este ano. Um aviso bem rápido, amanhã acontece o sorteio da fase de liga da Champions League e você vai acompanhar aqui no canal comigo, vou fazer um react em tempo real, conto com a presença de todos vocês na live. Vamos ao que interessa agora. Ontem o Barcelona enfrentou o Raio Valecano pela terceira rodada de La Liga, fora de casa e assim, começou capengando, tá? Primeiro tempo foi bem abaixo do Barcelona, saiu perdendo pro Raio Valecano, não se encontrava direito, começou com Gerard Martim na lateral esquerda, substituindo o Balder, um lateral esquerdo jovem, um pouco alto assim. Eu não gostei muito do que eu vi, ele já não é tão jovem, acho que tem 22 anos, uma coisa assim, não gostei muito do que eu vi. E o Ferran Torres, assim, nunca dá pra entender como ele é titular, titular não, como ele faz parte dessa equipe do Barcelona na geral, mas ele começou de titular e o Barcelona perdeu ali, saiu perdendo no primeiro tempo por 1x0. Logo no segundo tempo, o Dani Olmo entrou, entrou logo na segunda etapa, estreou o camisa 20 do Barcelona e já deu pra entender o que o Hans Flick espera e entende do Dani Olmo. O Rafinha vinha fazendo uma grande temporada, grande temporada, claro, tô falando de dois jogos, né? Mas o Rafinha vinha jogando muito bem como esse meio armador e a gente tava analisando o que o Hans Flick faria, né? Se colocaria o Dani Olmo pelo lado esquerdo no lugar do Ferran Torres e manteria o Rafinha ou o inverso, né? Mandaria o Rafinha pra ponta esquerda e colocaria o Dani Olmo como esse meio armador, esse camisa 10 do Barcelona. E foi exatamente isso que aconteceu. O Dani Olmo veio pra jogar pelo meio. Quando ele entra em campo, o Rafinha se move para a ponta esquerda. O Rafinha já disse publicamente que não gosta de jogar na ponta esquerda, mas assim, acho que ele não gosta mais de ficar de fora, né? Então, e ele é muito versátil, o Rafinha, jogou muito bem ontem. E é exatamente dos pés dele, assim, só falando, depois que o Dani Olmo entrou, outro jogo, tá? O Barcelona conseguiu se encontrar melhor dentro de campo. Ele dá muita mobilidade ao meio campo, tem um domínio de bola, um giro de receber de costas e virar pra frente do seu ataque muito fácil. Consegue entender. Ele foi criado na base do Barcelona, então ele tem esse jogo associativo e de passes curtos e próximos muito no seu DNA. Então, ele se desenvolveu muito bem ali, logo nos primeiros minutos. E o gol sai dos pés do Rafinha, que recebe uma bola na ponta esquerda, vê a infiltração do Pedri. O Pedri que tem jogado muito bem nesse retorno. Assim, tomara para o Barcelona que ele consiga se manter bem fisicamente, porque tecnicamente, assim, é um dos melhores da posição. Recebe a bola no meio campo do Rafinha e bate pro gol e abre o placar para o Barcelona, né? No caso, 1x1, empata a partida. E o gol da virada vem com o Dani Olmo. O Barcelona, assim, a jogada é até um pouco estranha, porque é o Balde que tá lá do lado direito e toca a bola pro Yamal, que mais uma vez fez uma grande partida. O Dani Olmo recebe dentro da área e bate de perna esquerda no canto contrário do goleiro, fazendo o 2x1. E aí todo o time vai se abraçar, enfim. O Barcelona consegue a sua terceira vitória no Campeonato Espanhol, invicto, todos os jogos sofrendo gols. Esse, o segundo, em que sai atrás do placar, assim como foi contra o Valencia, o Barcelona precisa medir, né? Assim, manter um bom desempenho durante toda a partida. O Barcelona ou faz primeiros tempos muito bons, ou faz segundos tempos espetaculares. Precisa achar um meio do caminho pra uma temporada que vai ser tão longa, com mais jogos de Champions, um Campeonato Espanhol que vai ter um Real Madrid que ainda não embalou, mas pode embalar. Então pode exigir muito desse elenco, que já é curto, né? O elenco do Barcelona é curto. O Marco Bernal ontem saiu machucado. Eu não vi nenhuma notícia sobre a gravidade dessa lesão, mas é de se preocupar, porque realmente não tem a diferença do time titular do Barcelona. Pro time reserva é muito grande, né? Como eu comentei aqui, o próprio Ferran Torres, que assim, tá muito abaixo dos outros jogadores do time titular do Barcelona, precisa rever isso. Mas eu acho que a grande lição e o grande aprendizado dessa partida é entender como o Hans Flick vai usar o Dani Omo, que é um jogador versátil também, pode jogar em todas as posições do ataque, até como um falso 9, jogou poucas vezes assim, mas pode fazer esse papel também, não vai ser necessário por causa do Lewandowski, que apesar de tudo, né? Apesar dos comentários ter passado o batido do Lewandowski, tem feito também uma boa temporada nesse início com o Barcelona. Pro Hans Flick, o Dani Omo é o meio armador. O Rafinha não gosta de jogar pela ponta esquerda, mas vai ter que se adaptar a este Barcelona, que não é tão móvel, né? As posições do Barcelona no ataque não são tão móveis. O Yamal é o ponta direita, o Rafinha será o ponta esquerda e o Dani Omo pelo meio. Essas posições não trocam de lugares durante o jogo. Então esses jogadores vão ter que se adaptar. Esses jogadores não, né? O Rafinha, porque os outros já estão adaptados a este lugar, a essa ponta esquerda, para continuar no alto nível durante a temporada. É isso, meu povo. Eu acho que o Barcelona pode surpreender aí no início dessa temporada, mas o grande desafio é conseguir manter o nível com um elenco tão curto, um elenco tão enxuto, que, claro, vai ter a volta de Gavi, de De Jong, de Fermin Lopes, que ainda está voltando, né? Pegando o ritmo da temporada. Mas, no geral, principalmente defensivamente falando, é um time que precisava de mais profundidade desse elenco. Eu quero entender como que o Hans Flick vai gerir isso durante a temporada. É isso, meu povo. Espero que tenham gostado. Deixa aqui embaixo se concorda ou se discorda. Amanhã tem live React, a primeira aqui do canal, com o sorteio da Champions League. Espero todos vocês. Fui. Tchau.